olha aqui a arueira vermelha a pimenta rosa olha como ela está carregadinha de frutos esse fruto aqui é um condimento muitos usam ele como pimenta e realmente a hora que ele está maduro se você for usar ele vai lembrar a pimenta meio adocicada é gostoso é um bom condimento e as folhas e a casca da árvore ela pode ser utilizada medicinalmente eu gosto muito de utilizar essa planta tanto as folhas como a casca para tratar gastritis, úlceras e para tratar problemas candidias e esse tipo de problema hemorróides nós utilizamos bastante a arueira vermelha e a pimenta rosa olha para você ver como está bem vistoso como está bem sadio a nossa pimenta rosa a nossa arueira vermelha e essas frutinhas aqui os passarinhos amam e por isso eu tenho muito plantado sabe que ela é abundante é uma planta que resiste muito bem a geada resiste muito bem a seca pelo menos a seca nossa aqui do Paraná talvez em lugares que tenha períodos muito longos de seca não sei se ela vai resistir mas aqui no Paraná ela resiste muito bem a seca é uma planta que se você semear a semente nasce muito bem nasce fácil e é uma árvore bem mole para se cortar aceita muito bem a poda resiste geadas então é uma planta maravilhosa muito boa aqui para nós que moramos no Paraná moramos aqui no sul porque resiste a geada resiste podas e é uma planta vigorosa maravilhosa né e temos mudas nascendo aqui ó olha para você ver essa mudinha aqui é de arueira vermelha essa daqui ó é arueira vermelha essa daqui mais grandinha é arueira vermelha tá certo então aqui está arueira vermelha a pimenta rosa a pimenta rosa dh e olha está é